Eu tô vendo quando chegar os tanques de guerra no momento. Tá, eu vou lá me posicionar. Será que o PIS não tem nenhum problema dele tomar o tiro? Fechou, fechou. Não, valeu. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu Koff. E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês da nossa série de zumbi. Hoje eu tô aqui juntamente com o meu amigo Tiff. E a gente vai comprar pela primeira vez o que a gente tanto precisava. Tá preparado, Tiff? Porque eu não estou preparado psicólogamente pra isso. Eu tô, eu tô, eu tô, tô aqui atrás. O Tiff foi o cara que ficou encarregado de pegar todo o nosso dinheiro e tal. Então, a gente juntou dinheiro, vendeu um arma e tudo mais pra comprar algo especial. Pra comprar algo que eu acho que só a gente aqui desse servidor vai ter. Tão preparado, gente? Porque hoje a gente vai ter o nosso primeiro carro. É aqui, Tiff, é aqui. Venha pra cá. Cadê? É pra cá. Mano, eu ando, ando, ando aqui nesse negócio e eu nunca consigo me localizar perfeitamente. Você já percebeu? Eu sou assim. Não, normal, né? É do normal. Não, tem 500 negócios, né? O negócio é o que, gente? Aqui tem o Dana Harlan, né? Aqui é o Car Dealer, onde você consegue comprar carro. Você consegue comprar carro com aquelas moedinhas chamadas Butter Caps. Você ganha de vez em quando, assim, enquanto você mata zumbi. Mas você também pode ganhar vendendo suas armas que você consegue, ou bala, ou coisas do tipo. Então, o Tiff meio que tava pegando tudo que tava com a gente e ele tava vendendo. E agora, a gente vai poder comprar o nosso primeiro carro. Eu tô sem dinheiro, então ele vai comprar ali, a gente não sabe como funciona ainda. Vamos testar, não sabemos se dá pra entrar de dois, não sabemos se dá pra dirigir, não sabemos se vai ficar na nossa mão, não sabemos nada. Tá ligado? É agora, Tiff. Vai, testa. Sabe quanto que eu tenho, Butter Caps? Um. É 5 mil, então vai dar naquele, tipo, na mosca, assim, sabe? Na mosca. Mas vai lá, Tiff. Comprei. Comprou? Deixa eu ver. Comprei. Deixa eu ver. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó. É uma fotinha, Tiff. Não! Você jogou! Fala que tem como tirar isso. Tem. Tem. O problema é pra pegar esse negócio. Calma aí, eu já, só pegar com a outra mão. Peguei. Peguei, Tiff. Não era assim o teste que a gente queria fazer, a gente queria fazer o teste lá fora e tudo mais, mas acabou sem querer aqui, ó. Tá escrito aqui do lado, aqui, ó. You can use your vehicle to get around. De não sei o que lá, não sei o que lá, tipo, eu não sei o que é isso que tá escrito aqui, ó. Wasteland. Não sei. Tipo, faster, muito rápido. Vamos dar uma resumida, assim, ó. Você pode usar esse veículo aqui, pra você andar pelas redondezas um pouco mais rápido. Entre no veículo, aperte com o botão direito e depois... Entre. Só isso que tá lá. A maioria dos veículos tem que ter gasolina, então você vai ter que encontrar alguns canecos. E tá. E como que a gente consegue... Gasolina, Edu? Não, não, não. O potinho eu já vi, já peguei vários uma vez. Só que como que a gente consegue, por exemplo, a gasolina em si? Então, eu acho que já vem. Você tem algum aí? Eu tô procurando aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui na minha mochila. Aqui, achei, 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 achei. Tá, vamos lá pro fora, então. Quanto que eu tenho? Capacidade... Tá, entendi, entendi. Deixa eu guardar isso aqui. Cadê você, Tiff? Cadê? Tô, só tô guardando meus itens aqui, no bunker. É, encontrei o Tiff aqui, já tá com a gasolina dele. Mano, eu não consigo, Tiff. Eu sempre me perco nesse spawn, não dá, velho. Não dá, mas tudo bem. Tô aqui, é agora, é agora. É hora de utilizar. A minha dúvida é só uma. Será que ele vai passar por cima desses carros assim, ó? Então, é isso que eu tava pensando, né? E a questão também é que o... Aqui é cheio de buraco. Então, será que dá duas pessoas também? Não sei, a gente tem que testar, Edu. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Eita, pega. É um quadro de ciclo. É, um quadro de ciclo. Ah, consigo! Você consegue junto? Sim, tá aqui. Só tem que colocar gasolina agora. Tá, deixa eu colocar aqui. Como coloca? Sabe clicar direito? Não. Como coloca gasolina? Peraí. Você ligou, eu acho. Entendi. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ó! Será que só funciona com você? Porque foi você que comprou? Será? Eu acho que sim, hein? O que você tá apertando? O W. Meu Deus, é muito rápido isso aqui. Que legal, eu tenho buzina. Não creio. Tá, vai andando aí, tio. Pra ver até onde que ele vai conseguir andar. Tá. Calma aí. Eu tenho que ser cuidadoso aqui. Ih, ferrou. Ferrou. É, e nesses buracos assim? Mano, só vai, só vai. Se não é cair, não é pior que a gente volta sobe. Tá. Tentar ir bem devagarzinho aqui, pra não cair. Opa. Aqui é piloto, Edu. Ó. É, eu tô vendo. Calma aí. Eita. Meu... Ó, gostou, né? Caramba, e agora? Vai direito, vai direito. Ai, caramba, que medo. Ai, não, peraí, peraí, peraí. Nossa, caiu. Caiu. Não teve como. Não teve como. Tá, Tiff. Eu não consigo atropelar você. Tira isso. Tiff, tá bugando. Aí, foi. Eita, vega. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pilotar. Não consigo, mano. Eu acho que é só você. Acho que é só quem compra. Caramba, que roubado. É, por isso... Ah, é até bom, né? Porque a gente pode deixar... Eu posso deixar isso aí na minha base. Como que eu pego de volta? Mas tem que pegar, só que, tipo, não pode ser com o mesmo... É, não sei explicar, mas... Assim. Você não pode estar na sua mão, tá ligado? Tem que ter dois espaços vazios. Entendi. Mano, eu gostei. Confesso que eu gostei. Eu também. Só acho que é meio complicado de andar, porque tem muita coisa aqui no mapa. Por quê? Sim, não, é muito complicado. Eu também não sei. Eu escutei um bolo de alarme. Opa. Estranho. Eu nunca vou decorar as coisas que tem aqui nesse lugar. Aqui tem tanta coisa. Mas tanta coisa... Mano, aqui é um mapa gigante. Você já viu um mapa disso aqui, já? Não, eu queria voar, assim, um dia, só pra ver. De helicóptero. Será que tem como comprar helicóptero? Ah, não duvido. Não duvido. Onde que é isso aqui? Ó, eu sei que aqui, a gente tá perto da estado da liberdade. Ah, é verdade. Você me falou sobre essa estado da liberdade, que tem bastante loot. É verdade? Sim, sim. É pra lá ainda, ó. O que aconteceu? Você apertou o botão de falar no jogo. Ô, caramba, sem querer. E você falou duas vezes. Eu falei... Não é possível. Eu tô ouvindo coisa. Tá. Tá, mas... A parada é, Tiff. Como que você conseguiu tudo isso? Conta um pouquinho aí de como que foi. Porque, tipo, eu falei pro pessoal que todos os itens que eu tava te dando, você tava pegando. Mas você me falou também que, em específico, você encontrou algo que, tipo, vale muito. O que que é isso que eu não sei? Sabe quando a gente tá andando assim, tá tranquilo, a gente vê, tipo, ah, tem uma arma aqui, ó. Acabei de achar uma Glock. Assim, ah, não vou querer essa Glock, não. Não vou pegar. Aí que tá. Não pensa assim. Começa a pegar as armas. Principalmente a arma Rambão, assim. Porque elas a gente pode vender. E nisso, meu querido. Pra você ter ideia. Tem uma Rambão que ela dá mil de dinheiro. Oi. Tô se criando... Ih. Tô se criando militar. Ai, caramba, o militar tá aqui. Onde? Não, eu tô morando, Chief. Eu também. Chief, corre, corre. Pega o carro, pega o carro. Pega o carro. Ai, Chief. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Curado, curado, curado. Tô vazando, tô vazando, tô vazando. Edu, acho que a gente consegue matar, hein. Eu tô sem bala. Eu não sei montar minhas balas. Eu guardei na bolsa. Pera aí, deixa eu deitar aqui, então. Rapidão. Ai, matamos já. Já matou. Já matou? Aham. Nossa, que susto, velho. Eu escutei o bicho falando e eu falei, não é possível. É bandido, Edu. Não é militar, não. É bandido isso aqui. Ah, era bandido? Bandidinho. Bandidão, né? Trouxa. Tá, deixa eu só pegar uma arma aqui agora, que agora eu me senti encurralado. Eu realmente preciso de alguma coisa. Deixa eu jogar isso fora. É, eu vou deixar aqui carregado, velho. Eu deixei ele sem carregar, não consegui atinar, não consegui fazer nada. É, sempre deixa carregado, sempre bom. O problema é que eu fui vendendo todos os negócios, velho. E agora eu não tenho mais nada. Tipo, minha bolsa deve estar lá. Lá pra dentro. Você vendeu muita coisa? Você tem um count aí? Tipo, um coach? Tenho. Quer magição ou quer o coach em si? Eu quero coach, porque magição eu tenho. É um monte. Eita, peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha mochila, então. Tá, dá uma olhada aí, porque eu tô sem arma nenhuma. Ah, tem um ump. Tive várias coisas aqui, mas nada. Ah, na verdade achei aqui, ó. Achei. Achou? Boa. Não é muito, mas vai dar pro gasto aqui, por enquanto. Tem 60 balas. Acho que quanto sobrando eu não tenho. Tem 60 balinhas aqui de Scar. Então, mas a parada então é essa, né? Catar tudo independente, né? Você meio que tipo, fez o carro sozinho. Então é por isso que eu acho que nada mais justo do Tiff ficar com o carro mesmo. E agora eu começar a encontrar o meu negócio pra fazer os carros. Mas como o Tiff falou, é isso mesmo. Tem que ficar pegando tudo. Tem que vender tudo. E, velho. Conseguir o máximo de coisa possível. Ô, Edu. Aí que tá. Tem o spawn lá que dá pra gente vender um monte de coisa, mas no spawn não tem, tipo... Você não vende praticamente tudo, tá ligado? Tem umas coisinhas que você não consegue vender. Só que eu acabei encontrando um vendedor, que ele é muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, se você achar umas rambão, essas coisinhas assim, você guarda tudo. Porque a Rambo é tipo... É mil de Battle Cup, tá ligado? Mil. Mil. Mano, eu tenho um crossbow. Será que ele compra crossbow? Tem que ver lá. Olha aqui, você já tinha visto crossbow? Ah, eu gastei a única faixa que eu tinha. Eu gastei a única faixa que eu tinha. Ah, eu peguei de novo. Eu peguei que não tinha nada. Pegou de novo, pegou de novo. Tem como pegar de novo? É, você pegou, ué. Que isso? City Campus. What? Tô no City Campus aqui. Aqui é City Campus, tá dizendo. Opa, então aqui é a base de alguém. É a base de alguém? Sim. Porque tem esse negócio também, né? Não sei se você sabe. Eu não tô sabendo nada. Então, os caras criam a clã e colocam a base. E aí que tá. Isso eles fazem por quê? Porque eles ganham 20 de dinheirinho a cada 20 minutos, 15 mais ou menos, tá ligado? Então eles vão ganhando dinheiro enquanto tá online. Então a gente precisa fazer o nosso clã? Tipo aquela base militar, você lembra? Lembro, lembro, nossa base. Então, se você criar o clã, você consegue colocar lá, tá ligado? A nossa base. Se alguém já tiver dominado, a gente vai lá e domina de novo. Interessante. A parada é, eu falei com o Inê ontem e ele falou que, tipo, se der dinheiro pra ele, ele vai trair os caras. Eu só não sei, assim, se eu acredito 100% nele, né? Porque se ele tá traindo os caras assim por nada, ele pode trair a gente também, né? Exatamente. A real é essa. Mas ele falou que... Que... Né? Ele trairia os caras por dinheiro. Ele falou que queria só os itens da tela do Kaique. Donatello e o Kaique? Ah, ele deu um show, pô. Então, eu falei pra ele que você tava conseguindo bastante dinheiro. Então eu daria algumas armas pra ele, assim, pra... Pra meio que, tipo... Dar um pouco mais de moeda pra ele. E em troca, quando o Donatello e os moleques eram armados pra matar a gente, ele matava os dois. Saquei. Então o Inê meio que vai ser nosso... Como que eu digo? Nossa... Não tem nenhuma palavra pra isso, hein? É espião? É tipo um espião, mas não é um espião. É mais ou menos... Ele vai ser o nosso plano B. Saquei. Olha aqui, tem um avião aqui. Tem um avião. Eu acabei de deixar um coach aqui, hein? Se eu precisar. Deixa comigo, deixa comigo. Tá, cadê você? Eu tenho bastante bala de coach. Cadê você? Atrás, atrás, atrás. Tá, deixa comigo aqui esse coach. Vou pegar, porque tem bastante bala. E aí eu deixo carregado aqui. Tá, mas a parada é essa. Daqui a pouco os meninos vão entrar no servidor. O Donatello e o Kaique. Eu sei que a probabilidade deles encontrar a gente aqui dentro é muito pequena, porque o mapa é muito grande. Então, normalmente, a gente tem que se encontrar mesmo. Ou pegar e acontecer igual aconteceu lá, tipo, com a gente. A gente tava numa base muito importante, que era a base militar. E aí eles acabaram querendo aquela base pra eles. Então, a gente tem que ou ficar, Tiff, em lugares que são muito visados, né? Um lugar assim que são, tipo, que todo mundo vai. Ou a gente tem que marcar de conversar com eles. E aí a gente dá uma emboscada. Eu acho que tá na hora da gente dar uma lição nele, porque eu fiquei sabendo que ele matou o Chris Brown. Matou o Chris Brown? Mentira. Sim, e eu conversei com o Chris Brown. Eles braram basicamente o nosso time. Entendeu? Então, eu acho que a gente deveria dar o troco neles. Eu acho que a gente deveria tomar a base deles, Edu. Ah, e que tal? Eles têm base? Exatamente. Eu ia falar isso agora. Eu não sei, né? Eles não tinham nem item quando a gente matou eles? Ah, mas não sei não. Ele deve ter. Bom, se bem que as mochilas que eles tinham, velho, se nós soubessem esse vendedor seu aí, nossa, a mochila deles ia... A gente ia fazer a festa com a mochila deles. E é mesmo, porque eles tinham muita... Ah, é uma boa que dava pra utilizar lá. É, a gente deixou basicamente tudo pra trás. Eu acho que a gente podia armar uma emboscada pra pegar as armas dele e meio que, tipo, né? Matar eles. Eu acho que a gente vai ficar rico, Edu. Eu espero, eu espero.